Você chegou no Descomplicando a Moda. Aqui a gente vai falar sobre história das marcas, curiosidades e bater papo com profissionais que trabalham e atuam no mercado da moda. Afinal, vamos falar sobre moda. Meu nome é Tete Laudaris, eu sou professora e eu conto com você, com a sua audiência. Se inscreva no canal!